Minha vida, mas você não quis, já peguei de novo pra te conquistar Te peguei por tudo, mas não consegui Peguei de novo pelo seu amor, já peguei de novo pra te namorar Mas você não quis, não me deu amor, eu sei que um dia eu vou te conquistar Amor, 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 sou você que eu sempre quis Amor, 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 é só você pra me fazer feliz Amor, vocês, porque é tudo, eu sempre quis Amor, 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 é só você pra me fazer feliz Fecha uma roupa do povo, meu filho Ai, safada gostosa Amisera Essa é a nova também Amor, 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 Diz que eu estou sabendo Boa, 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 por favor Bate a volta, meu amor Diz que eu estou querendo Terra aqui Eu peço a lua lá em cima Mas pode encontrar A lua em qualquer lugar do mundo Ela pode estar A lua se você encontrar Quem sabe o vizinho Mas rápido possível Quando ela vai vir Se ela não quiser voltar É só você deitá-la Os bombeiros e galinhas Que migramos até cá A lua só você pode ser ruim E se nós a dor Aquele dia lá na praia Você é o nosso italiano Nós estamos a sós Faz bater o amor Meu Deus do céu Você chegou quando de repente Ouço o franqueiro dos jadeiros Mas se vocês nasão bem Ao impedir A lua pra me ajudar Você tem que entender Pois só quem ama A lua pode se comunicar Essa é a nova também galera Não se vê Tira junto a lua A lua em 31 Tá bombada a internet Se você não tocar hoje Se você não tocar hoje Vai entrar no palco de um bebejo Na surpresa oficial Vai ser vocês na surpresa Ao impedir A lua pra me ajudar A lua pra me ajudar Você tem que entender Pois só quem ama A lua pode se comunicar Mas se vocês nasão bem A lua pra me ajudar A lua pra me ajudar A lua pra me ajudar Você tem que entender Pois só quem ama A lua pode se comunicar Realmente vocês são demais Aproveitar que esse meu Esse meu quadro pela vista A presença e o meu carinho Muito obrigado E esse som do Ceará também né O melhor som da região galera O melhor som da região galera